Olá! Tudo bem com vocês? E mais ou menos... Eu sou o Léo Uchiha E vamos para mais um vídeo E o vídeo de hoje deveria ser é cobrado Nem que pelo menos 2 reais pra ajudar a comprar um pão Ah, qual é Léo? Você é um cara bacana, faz de graça aí Cara, eu não estudei pra fazer de graça, mas eu vou quebrar um grado aí pra você Mas na verdade não é tão de grátis assim Eu ensino pra você e você inscreve-se aqui no canal Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br ContabilidadeTV E siga no Instagram, arroba ContabilidadeTVBusiness Então vai se inscrevendo Já se inscreveu? Deixou o gostei? Então tá ok, agora sim, bora pro vídeo Hoje vou explicar pra você o que é LCI, LCA, CDB e LC Toda vez que você pede dinheiro emprestado, você tem que pagar juros Mas no caso da renda fixa, é você que vai receber juros Porque é você que está emprestando dinheiro pro banco Quer dizer que eu veria agiota, Léo? Agiota não, investidor Toda vez que você empresta dinheiro para uma instituição financeira Ou seja, que você investe, você recebe juros por estar emprestando a sua grana E isso aí se chama renda fixa Acontece que recentemente a renda fixa tem chamado muito e muito a atenção das pessoas Ela tem passado direto na rede bobo O pessoal só fala disso na internet E muitas e muitas pessoas mandam dúvidas no meu e-mail Então decidi fazer esse vídeo pra te ajudar Mas Léo, você enrola demais em qual investimento que eu coloco a minha grana? Calma lá, fiote Primeira coisa, você tem que saber o que está fazendo E a primeira coisa que você tem que saber é o que é CDB e o que é LC Eu não vou explicar as siglas pra ficar mais simples pra você Mas basicamente CDB e LC são bem parecidos Quando o banco pega dinheiro emprestado seu para emprestar para outras pessoas ou instituições E esses dois investimentos cobram imposto de renda Ou seja, você é roubado pela Receita Federal O imposto é roubo sim, mas isso aí é assunto para um outro vídeo Voltando para este vídeo, essas duas modalidades te cobram imposto de renda É cobrado em cima da sua rentabilidade Por exemplo, vamos supor que você investiu 10 mil reais E que esse dinheiro ficou aplicado por 10 anos Aí o imposto varia entre 22,5% podendo cair até 15% Dependendo aí do tempo que você deixar o seu dinheiro aplicado Resumindo é assim, quanto mais tempo você deixar aplicado Menos imposto de renda você tem que pagar Mas mesmo pagando imposto de renda Ainda assim é mais viável do que deixar o seu dinheiro na poupança ou no FGTS Então pode investir tranquilo aí Agora vou falar um pouquinho da LCI e da LCA E esse é o famoso pulo do gato A grande vantagem desse tipo de investimento é que não cobra imposto de renda sobre a sua rentabilidade No LCA você empresta dinheiro para o banco emprestar o dinheiro para o setor agropecuário E no LCI o banco pega o seu dinheiro para emprestar para o setor imobiliário Mas preste atenção no que eu vou te dizer referente ao prazo Se você aplica em uma dessas duas modalidades Não tem como você ficar tirando dinheiro no curto prazo Basicamente esses aqui são investimentos de longo prazo Então você bota o seu dinheiro lá e esquece Na hora que você consultar a tabela de prazo da sua corretora Você vai ver que sempre tem ali o prazo em dias Tem ali o prazo de 1.081 dias Tem ali o prazo de 365 dias Então você deixa o seu dinheiro paradinho lá Cumpre o prazo e deixa rendendo juros para depois você ficar feliz da vida É isso que eu chamo de ganhar dinheiro sem ter que trabalhar O famoso dinheiro trabalhando para você Mas basicamente é assim Se você precisa sacar o dinheiro rápido Esquece esse tipo de aplicação Se você precisa de liquidez diária Coisa boa para você é o CDB com liquidez diária LC com liquidez diária também é uma boa para você E se tratando de tesouro direto Que também é renda fixa Eu recomendo para você que quer tirar no curto prazo O tesouro selic Eu já falei bastante sobre o tesouro direto Vou deixar no final deste vídeo um link Para você poder aprender um pouco mais sobre o tesouro direto Que é uma renda fixa bastante interessante Então, quer saber um pouquinho mais? Assiste o vídeo do tesouro direto depois deste vídeo aqui Então, o vídeo está muito bacana mesmo Muito obrigada Mas eu queria saber qual que rende mais Olha, esse negócio de rentabilidade varia muito Geralmente, o melhor é para as aplicações de longo prazo Porque você não tem que pagar o imposto de renda Ou paga o imposto de renda bem menor Mas existem aplicações também de curto prazo Bastante interessante O ideal é você entrar no site da sua corretora E fazer simulações Todo site de corretora tem as calculadoras Onde você consegue fazer as simulações Num próximo vídeo eu vou reservar ele inteiro só para isso Onde a gente entra no site e faz as simulações Então, inscreva-se no canal para não perder eles Mas eu vou te dar duas dicas bastante importantes Geralmente, a rentabilidade é proporcional ao tempo que fica aplicado Aquele negócio, quanto mais tempo aplicado Aquele negócio, quanto mais tempo aplicado Rende juros sobre juros E o seu montante vai ser bem maior no final Fora que os bancos maiores e mais conhecidos Geralmente, cobram mais taxas Já os bancos menores e menos conhecidos Cobram menos taxas Isso acontece devido ao risco que eles oferecem para você Então, eu recomendo sair fora desses bancos muito conhecidos Esses bancos muito clássicos E ir investir através de uma corretora Ou através de um banco menor Mas aí o risco não é muito grande, Léo? Tipo do banco quebrar, falir, sei lá Quanto a isso, você pode ficar tranquilo Existe algo chamado FGC Que é o Fundo Garantidor de Crédito E ele garante que todos os investimentos que você fez Seja LCI, LCA, CDB, LC Todos eles têm garantia de até 250 mil reais por instituição Ou seja, aquele banco que você colocou o seu dinheiro Caso ele venha a falir Você consegue recuperar o seu dinheiro Pelo menos até 250 mil reais Ah, isso aí é bom pra caramba, né? Até porque eu investi bem menos, Léo Então é isso, né? Espero que você tenha entendido Vamos supor que você investiu 10 mil reais E aí o banco quebrou Fique tranquilo O FGC vai devolver o dinheiro pra você Então, invista em investimentos de longo prazo Prefira as corretoras ou bancos menores E se arrisca Quem não arrisca, não petisca Porque no mundo dos investimentos Quanto maior o risco Maior a chance de rentabilidade Quanto maior a segurança Menor a chance de você ganhar Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários No final desse vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem só de ações financeiras a gente vive Do lado direito Vou deixar um link Pra você aprender um pouquinho mais Sobre o Tesouro Direto Como prometido E no canto inferior O link pra você poder Inscrever-se aqui no canal Agora sim Tô indo embora Não vai chorar não, hein Tchau Tchau